Não sei fingir que estou bem Meus olhos mentem, mas muito mal E você sabe, eu tentei, mas só que dessa vez Foi jogo sujo, golpe fatal E você disse que podemos tentar Eu não sei se posso passar por tudo outra vez E você quer a chance final E que tudo pode mudar Mas eu já não sei Não, não, eu não sei Não, eu já não sei Não, eu já não ouço a canção Não, eu não reconheço alguém Que eu pensei conhecer Cansei, jurei no espelho Que nunca mais vou me apaixonar E óbvio que falem Amargamente Junto os pedaços Pra remendar Sei que nada pode apagar Na memória a cada lugar Onde eu te abracei E de que vale tudo ao final Por amor eu quis me entregar Hoje eu já não sei Não, não, eu não sei Não, eu já não sei Não, eu já não vou A sua canção Eu não reconheço alguém Que eu judei conhecer Não, eu já não sei